Então, luz dura e luz suave. Vamos de uma. No vídeo passado, estávamos falando sobre luz e sombra. Acá de Redenlássia, hoje vamos falar sobre luz dura e luz suave. Então, como eu vou para ter uma luz dura e uma luz suave. Então, vamos ver esse vídeo aqui. Então, uma luz dura eu tenho quando o tamanho da fonte de luz é menor do que o objeto fotografado. É em relação a um objeto. Então, quanto menor o foco de luz para esse objeto, mais dura a luz vai ser. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a transição de luz para sombra vai ser muito marcada. Porque tem marcas, vai ser dura. Agora, se eu amplio essa fonte de luz e faço essa fonte de luz maior que o sujeito, eu vou obtener uma luz suave. Então, ela vai ser um graduado de blanco para negro, assim. Vale? Então, vai ser essa escala. Vai percorrer o blanco para o gris, claro, escuro, até chegar ao negro. Essa diferença marca a luz dura e a luz suave. Ah, mas como é isso? Então, nossa referência é sempre a natureza, então vamos agarrar o sol. O sol é imenso, né? Mas de longe é uma fonte pequena, assim. Então, o sol é uma fonte de luz dura. Vai marcar, né? Bem definidos os traços, as sombras. Mas, imagina um dia nublado. Imagina as nuvens aqui. E o sol aqui. Então, o sol quando ilumina as nuvens... Então, nossa fonte de luz passa a ser as nuvens. Então, nossa fonte de luz é super ampla. Então, quando miramos o ambiente, vamos ter essas luzes suave, certo? No rosto das pessoas ou na rua, que seja. E é o mesmo princípio dos modificadores de luz em estúdio, né? Então, temos softbox, sombra... Por quê? Porque vamos imaginar que em estúdio eu tenho essa luz aqui. Mira o tamanho dessa fonte. Então, se eu vengo e pongo aqui... E pongo aqui o softbox, né? Ou o parágua, o que seja. Então, toda essa fonte de luz bate nesse parágua. Então, essa fonte passa a ser desse tamanho, assim. E é por isso que eu obtengo uma luz suave, assim. Então, se eu pego esse foquito lá e jogo aqui... O que eu faço? Essa luz passa da pared. Então, eu vou atender desse foco... Eu vou atender uma iluminação que é imensa. Imagina se tem esse quadrado imenso. Então, você vai ter um softbox desse tamanho, assim. Mas com um foco que tenha potência, né? Então, ele poderia iluminar tudo isso e iluminar todo esse espaço com uma luz suave. Então, assim eu torno a luz dura e suave. Então, eu aqui tendria uma luz dura, mas eu a transformo em uma luz suave. E eu projeto e amplifico essa fonte, assim. O mesmo passa, por exemplo, com ventanas, assim. Então, a relação ao meio da ventana é imensa, assim. Então, a luz vai dar suave. Então, mira cá para que tu vea como... A luz refletada na pared... Te trae uma luz suave, né? Mira, aqui eu simplesmente estava tapando a pared, Impedindo que reflete, estava bloqueando a luz de reflete, assim. Isso é o que faz uma luz dura e uma luz suave, assim. O tamanho da fonte. Então, por exemplo, no caso do flash, né? Tu já deve ter visto na frente de um flash... E na frente de um flash, assim, uma tapita, assim. Agora deixa minha luz mais suave. Não vai. Não vai. Então, não vai. Tu pode colocar o flash aqui, abaixo aqui e torna as fonte. Não vai. Porque a fonte de luz vai seguir o mesmo tamanho. Igual. Então, por que muitos aí botam o flash para aqui ou para direita ou esquerda? Porque ele projeta essa fonte e transforma essa fonte. Ele amplia o tamanho da fonte do flash. Por isso que o flash é super versátil, não sei? E uma fuentezita dessa super potente, tu pode ampliá-la dependendo do ambiente. Para pôr o plástico aí, tu vai seguir tendendo luz dura. Vai barralar a intensidade aí. Suscríbete aí. Não te olvide. Não te olvide. Eu tenho que chegar a mil suscritos em um mês, né? Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.